A arquitetura tem muito a ver com a estrutura da nossa aplicação. Se a gente não define direito, eu costumo dizer que as IAs vão acelerar muitos problemas para muitas empresas, que demoravam às vezes para desenvolver. Sempre foi time to market. Sempre, sempre. A galera queria pisar no acelerador para entregar o mais rápido possível um software. Sempre foi assim. Agora vai ser mais ainda. Vai se ignorar mais ainda documentações e vai se ter softwares para ontem, com o desejo disso acontecer ainda maior. Só que o que vai acontecer? Sem pensar na estrutura, dificilmente a gente vai ter 100% esse software atendendo às necessidades estratégicas e funcionais dos nossos clientes. Isso varia de um para o outro. Não adianta você falar assim, agora que eu tenho o IA, todos os meus sistemas vão ser 100% seguros 100% com user experience perfeita, 100% performático. Um requisito confronta com o outro. Uma coisa quebra a outra. Você pode até ter um problema de indisponibilidade, por exemplo, se a sua segurança for uma coisa muito importante. Pode ser que comecei a sentir que estou sofrendo um ataque e fecha tudo, deixa a aplicação indisponível. Percebe? É um requisito segurança impactando no requisito disponibilidade. Aí eu tenho que ter toda a minha arquitetura projetada para poder fazer com que a aplicação fique offline e volte depois de uma forma responsiva quando eu não estiver mais sob ataque. É um exemplo, beleza? Mas existe um oceano aí de possibilidades e de problemas que a gente pode ter de incompatibilidade entre requisitos que se você não pensa nisso logo no começo, mudar isso depois com a aplicação rodando em produção é muito difícil. Muitas vezes você condena a sua aplicação, tem que jogar a aplicação fora. Então, o trabalho da arquitetura é fundamental para você ter uma definição certeira, ter a estrutura certinha funcionando e aí depois com base nessa estrutura aí sim você vai conseguir ter o quê? Uma solução aderente à estrutura que é aderente à estratégia, ao negócio. Percebe? Eu tenho necessidades de negócio, eu tenho necessidades estratégicas, uma forma que eu vou ganhar dinheiro com a minha aplicação, eu tenho uma persona digital na ponta, pode ser que seja uma pessoa que esteja no campo, que tenha uma dificuldade de conectividade, ou não, pode ser que seja um adolescente. Então, eu tenho que pensar no público, eu tenho que pensar em um monte de coisas para definir uma arquitetura direitinho.